No penúltimo dia de inscrições, o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, já registrou mais de 2 milhões de candidatos. São quase 171 mil vagas em 115 instituições públicas de ensino superior. Vamos saber mais detalhes agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. O número de inscritos no SISU é recorde e supera o número de inscritos no ano passado. O SISU seleciona estudantes por meio da nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Só pode se inscrever no SISU o estudante que tenha feito o Enem em 2013 e que não tenha zerado a nota da prova de redação. Pelo SISU são oferecidas mais de 170 mil vagas em 115 instituições públicas de ensino superior em todo o país. Até agora, o estado de Minas Gerais continua sendo o estado com o maior número de inscritos no SISU. E a nota de corte mais alta até agora é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do curso de Medicina, com a nota de corte de 822,9 pontos. Medicina tem 13 dos 20 cursos com as maiores notas de corte até agora. As inscrições para o SISU se encerram às 23h59 desta sexta-feira e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Boa noite.